Substituível, eu diria Phenomenal, feroz Sai Eu não vou cair aqui não Eu não vou cair não Eu não vou cair daqui nem fudendo Daqui eu não caio Daqui eu não caio Eu não caio Daqui quiser ir no outro que vai Eu não vou sair daqui Daqui eu não saio Não Meu Deus, cara Vai tomar no cu Vai tomar no cu O cara caiu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu caio no ultimo buraco Nossa que jogo lixo Meu Deus Tchau Tomar no cu, vou pra FPL que eu ganho mais Isso aqui ta dificil Meu Deus Sai Sai Cara, esse aqui ta hard Vou botar o saldo pro outro lado Calma O Cold Ele até voltou O Cold ele foi lá pro fundo Já ta voltando pra varanda Ele sabe que a C4 ficou pra varanda O Cold vai querer trabalhar o round Ele é um jogador calmo, paciente, broker Ta esperando São dois jogadores ali ó Um olhando a parte de cima da varanda A gente tem o Taco E a gente tem também o KMG Os dois estão na varanda Os dois estão na varanda O Fallen que acaba matando o Broke A gente não imaginou Coldzera Mata o primeiro Mata o segundo É ele contra o Fallen Ele vai tentar ganhar um x3 O que é isso? O que é isso? Checo Loiro Oh Incrível CW Bonny Valeu pro Sub, meu querido Eu mexi na caixa de novo Ah, essa é a rara que ela é, né velho Não é? Tem estrela aqui ó Estrela aqui Aí tem uma estrela aqui no seu cu A GAP está aqui, Gal Certo, é... Deixa eu me ajeitar O que acontece? É... Pera aí Certo God, God Certo Não é, pô, é... Presenças ilustres O dia... Partida encontrada Qual o nome da música? Riptide Partida encontrada Ficar 23 minutos em fila, velho Pra perder, é triste Só porque eu abri o Fall Guys, velho, hein É, isso puxa, hein Gander Gander Seu e... Seu e... Você é fraco, você é fraco Prova, tudo Nice, primos Cara, Mandão, você é fraco Puxa os tares aqui no cu Aí é, foda Cara, é o primeiro vida louca da história Pega em dog Can you cover me in the middle, I'm going fast Inferno Inferno, mais uma chance De jogar uma Inferno hoje Uma Inferno Inferno Nossa, eu odeio jogar Inferno em Pug, velho Pra falar bem a realidade pra você Bem a realidade Mas Inferno não Pois é, velho Vai ser Inferno, velho Inferno Pior que hoje era pra Inferno É pra nós ter ganho, né, velho Inferno hoje era pra nós ter ganho Foi 16x13 Nós perdemos um 1x3 pro Kirby Que tava literalmente ganho Nós perdeu um Echo Que o cara tava preso no BTT Que tava ganho Nós perdeu um 2x3 Que depois virou um 2x2 A gente tinha o Taco na grade O KN no cemitério Ou no Bomb Que tava ganho E nós perdemos um Nós perdemos um outro também Que agora quando eu não tô lembrado Foram 4 bem Bem ruim assim E aí você perde o round, né Que tá ganho E aí pros caras fazerem Echo Você acaba fazendo Echo E aí vai azedando o Fiote A zero Fiote Tá arrumado meu parceiro Tá arrumado Não é possível Ah não Sempre entra uma galera Pra ficar falando merda Mas eu nem ligo Eu nem ligo Se eu for ficar ligando Pra uma galera que Não fez 1% do que eu já fiz Não faz 1% do que eu faço É que ficar em casa Criticando é muito fácil Apoiar Apoiar é poucos Mas aí você foca em quem apoia Aí já era Danada Mano Eu tenho certeza Que a maioria Que mesmo me critica Queria ser eu Mesmo perdendo hoje Pra você ter ideia Queria ser eu Mas muito Trocaria a vida deles Pra ser eu Mano Perdendo hoje 50 vezes se possível Eu acho que eu vou ligar Cara tem uma puta vida De merda Do caralho O cara tá todo frustrado Aí ele entra na estrinha Eu vou xingar hoje Foda-se É justo Justo É sério Fecha o olho Vamos orar sério Pros meninos Ir bem Se bem que da última vez Orou e pareceu Que era uma cumba Os meninos Não jogaram nada Mas hoje vai dar certo Tá bom Hoje não Hoje vai dar certo Canta Isso é abençoada Tá vai Certo Vai Fecha o olho Todo mundo Todo mundo Fecha o olho Tá Fecha o olho Certo Pai Abençoa Os meninos Da MBR Pai Que eles possam Vencer Pai O jogo Hoje Porque se não Sabe A gente O brasileirinho A única alegria Que o brasileiro tem É futebol E MBR E carnaval O carnaval Só passa uma vez No ano E a seleção brasileira Tá ruim pra caramba Só tem a MBR Agora Pai E a fúria Mas hoje é jogo Da MBR Ajuda o pessoal Pai Ajuda Até porque também Eu posso ter o contrato Da Razer E não vou precisar A razão Senhor Que possa Acontecer tudo certo Tá bom Ajuda 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 cada um deles Que o mouse Não trave Tá bom E se outro cristão Estiver orando Pro time da Fez Aí eu não sei Aí o senhor Vai ter que resolver Né Enfim Pai Abençoa Tá bom Amém Senhor Amém 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 Certo Amém Amém Fala amém Todo mundo Pode abrir o olho Agora Pode abrir o olho Agora Caralho Bimas vai pro bomb Pelo amor de Deus Lógico vai pro bomb O fundo já é nosso Ah jogou mal demais O Bimas vai sair do bagulho O fundo já é nosso Vai pro bomb Parar de ficar exposto Mano Porra Pelo amor de Deus Por que Bimas Por que ficaram exposto Para a madrana Se funda é nosso E vai Por que Por que Tem por que Mano Meu Deus Cara chato Ah consegui Consegui pegar o bagulho no final Vita cagada Meu Deus Quis cagada do caralho Tchau 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 Tchau, tchau.